Oiê! Nesse vídeo a gente vai estar falando um pouquinho sobre o óleo essencial de laranja. Ela é o óleo essencial extraído da casca da fruta, não é da fruta toda, só da casca, tá bom? E é um óleo que é, de onde ele vem? Ele pode vir de Israel, mesmo aqui do sul do Brasil, dos Estados Unidos, da Itália, da Austrália, tá bom? E ele é excelente para obesidade, retenção de líquido, celulite, falta de absorção cutânea, a laranja é excelente para você usar com outros óleos, porque é como se ele fosse na frente e ele vai abrindo esses poros para que outros óleos possam atuar, tá bom? Então, ele é excelente laxante, digestivo e fortalecedor da imunidade, né? Então, ele é excelente também, aí na parte emocional, né? Um antidepressivo, um relaxante, um ansiolítico, um animador, ele ajuda a gente a elevar, ele conforta, ele traz alegria, ele traz entusiasmo, então laranja é aquele óleo que não pode faltar, tá bom? Então, tomar um pouquinho de cuidado, porque como todo cítrico, ele oxida com facilidade, então não deixar no calor, não deixar exposto ao sol, tá? E tomar cuidado com esses aspectos, então. Como que a gente pode, então, fazer o uso prático da laranja, tá? Insônia, né? Se você tem algum problema para dormir, você pode estar pingando uma gotinha na mão, esfrega uma mão na outra, faz três respirações bem profundas, tá? Você pode estar misturando também com o óleo de vetiver, que é um óleo excelente, essa combinação da laranja com vetiver é excelente para insônia. Se você não tiver, usa só a laranja, tá bom? Diarreia, você pode estar fazendo uma massagem, né? A gente faz uma diluição junto com o óleo vegetal que você tenha, Então, faz uma massagem no abdômen, no baixo ventre, sentido anti-horário para a diarreia. Se você está com o intestino preso, você pode fazer sentido horário. Então, o mesmo óleo, é isso que é lindo, né? O mesmo óleo serve para quem está com o intestino preso e para quem está com o intestino solto, tá? E com relação às emoções, você pode estar usando para tristeza, raiva, né? Sempre que você estiver desanimado, tá bom? Viroses, gente, ela é excelente para você estar usando, ele é um excelente digestivo, né? E gastrite também, tá? Então, você pode estar fazendo o uso da laranja, ele é extremamente versátil, né? Em todos esses aspectos que a gente comentou, tá bom? Se tiver alguma dúvida com relação à diluição, com relação ao uso da laranja, me manda uma mensagem. Obrigada!